O primeiro eu vou ferrar Nossa Ah, nós estamos mal no cu, velho Ah, mano Tô batendo bateria, velho Tá vindo aqui, menino Ai, socorro Ah, mano, você é burro, mano Não diga Ah, eu matei um, faz sua parte Nossa Eu não me lembro Eu me deu um inimigo Ah, porra! Caralho, você é muito burro, eu ainda falei o cara aqui, aí o cara luteando ali em paz de Cristo. Eu tava pegando o arma, eu tava derrindo. Ele é luteando na boa, aí ele tomou os tiros, mano, ele nem se mexeu. Não, eu tentei, mas foi muito rápido. Mano, é muito burro, eu preciso até clipar isso aqui.